Aí, 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 só pra tu ficar ciente, esse é o DJTH Não precisa ter medo não, basta tu respeitar Elas não se controlam, sabem que eu sou demais Não pode me ver e chamar de papai Sabe que o pai é brabo e aí que elas se apaixonam Todo fim de semana sua velha está de piranha Então mulher, pega a visão O trem tá na pista e não tem controle não Fazer o que se o DJTH é o trem? Fazer o que se o papai é o trem? Ele vai comer sua amiga e tu vai querer também Fazer o que se o DJTH é o trem? Fazer o que se o papai é o trem? Ele vai comer sua amiga e tu vai querer também Ele vai comer sua amiga e tu vai querer também Leve é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que empurra uma vez A piranha pede mais Chef é chefe né pai, chef é chefe né pai, depois que empurra uma vez, a piranha pede mais Chef é chefe né pai, chef é chefe né pai, depois que empurra uma vez, a piranha pede mais Elas não se controlam, sabem que eu sou demais, não pode me ver e chamar de papai Sabe que o pai é bravo e aí que elas se apaixonam Todo fim de semana sua vela está de piranha, então mulher pega a visão, o trem tá na pista e não tem controle não Fazer o que se o DJ TH é o trem? Fazer o que se o papai é o trem? Ele vai comer sua amiga e tu vai querer também Fazer o que se o DJ TH é o trem? Fazer o que se o papai é o trem? Ele vai comer sua amiga e tu vai querer também Ele vai comer sua amiga e tu vai querer também Chef é chefe né pai, chef é chefe né pai, depois que empurra uma vez, a piranha pede mais Chef é chefe né pai, chef é chefe né pai, depois que empurra uma vez, a piranha pede mais Chef é chefe né pai, chef é chefe né pai, depois que empurra uma vez, a piranha pede mais Transcrição e Legendas Pedro Negri